Já comenta aí embaixo em qual horário você treina, se você treina de manhã, de tarde, de noite ou de madrugada, né? Tem uma galera que treina, tem alunos meus que treinam de madrugada em academias 24 horas, que hoje em dia tá espalhando bastante pelo Brasil. Já comenta aí em que horário você treina e em que horário você gostaria de treinar, se esse horário é legal pra você. Primeiramente, antes da gente definir qual que é o melhor horário pra treinar, você tem que saber o seguinte, não adianta eu te falar que o melhor horário pra treinar é meio-dia, uma hora da tarde, duas horas da tarde, se nesse horário você tá trabalhando, você tá na faculdade, você tá ocupado com alguma outra coisa da sua rotina diária, entendeu? Então assim, você se apegar nisso, ah, qual que é o melhor horário, é meio que um tiro no pé. Porque se eu te falar que é um horário diferente do que você treina, você já vai pra academia pensando assim, pô, não vou ter tanto resultado porque o Lucas falou que nesse horário não é tão benéfico. Na verdade não é bem assim. O melhor horário vai ser sempre aquele que você consegue manter constantemente. Por exemplo, às vezes a pessoa não tem questão de horários em nada na vida, piorou pra academia. Quando sobra um tempinho ela vai. Aí de noite, vamos supor que 11 horas da noite, ela treinou ali peito e ombro. Beleza. No outro dia, às 8 horas da manhã, ela resolveu ir pra academia, bem cedinho. E ela foi treinar costas e bíceps. Por mais que não vá atrapalhar tanto, porque a gente, no treino de peito a gente tem uma questão de ombro e tríceps, principalmente, como músculos que auxiliam. E no treino de costas e bíceps, a gente tem uma questão de bíceps e costas. Então assim, a divisão tá ok. Porém, a recuperação dela não foi tão interessante. Ela treinou 11 horas da noite e depois foi treinar 8 horas da manhã, entendeu? Então ela não deu nem 12 horas de recuperação. Então assim, seu corpo precisa se adaptar a um certo horário. Por mais ocupado que você seja, eu tenho certeza que você consegue tirar pelo menos 20 minutos do seu dia exclusivos pra você. Dedicados pra você, pra sua saúde, pra sua estética, pro seu bem-estar. Pra você falar assim, não, tal horário eu estarei na academia todo santo dia que for determinado. Preciso ir treinar todo dia, Lucas? Não. Frequência ideal de 3 a 6 vezes na semana. Pelo menos, sendo meu aluno, sendo minha aluna, eu já garanto resultados treinando pelo menos 3 vezes na semana. Inclusive, se você não tem acompanhamento ainda, me chama no direct agora, que eu vou te explicar como que você faz pra ter o meu acompanhamento exclusivamente diário com você. Então assim, defina um horário que você possa seguir, beleza? E se você puder escolher, escolha horários que a academia não está tão cheia. Quais são os horários de pico? 6 da tarde a 8, 9 horas da noite e de manhã também acaba sendo bem lotado. Tipo assim, das 9, das 8 até as 11, por aí as 11 começa a esvaziar. Se você puder escolher, escolha um horário entre meio-dia até 4, 5 horas da tarde no máximo. São os melhores por quê? Porque a academia está vazia. Ah, Lucas, mas eu não posso de jeito nenhum, eu só posso ir treinar 6 horas. No horário que a academia está fervendo, 6, 7 horas da noite. Não tem problema, é pra isso que serve o fone de ouvido. Coloca seu fone de ouvido, coloca um rock pesado, é por isso que meus alunos recebem uma playlist pesada, porque isso já é comprovado cientificamente, que a música ajuda sim no rendimento do seu treino. E treine pesado. Finja que é louco, finja que é louca, fica só olhando a questão do tempo do seu treino, seu cronômetro, o tempo de descanso, pensando somente no seu treino. E treine, esqueça o resto. Não importa se o povo está conversando, está dando risadinha, você foi ali pra treinar, você foi ali pra evoluir, você foi ali pra mudar o seu corpo.